Música Ex-Primir-Ministro Taro Matanrua, Kusutimorua Nainhito, Nbeato, Vasserviço e Zapão, Atua Atul Desempenho, Nbediak. Ex-Primir-Ministro Taro Matanrua, Katolia Hirakne, Afuim, Partecipa, Ceremona Despedida, Nua Sina Declaração, Zove Nainhito, Nbece Deslocava, Zapão, Durante Tintanculo. Taro Matanrua, Kusutimorua Nainhito, Nbeir-Ministro Taro Matanrua, Kusutimorua Nainhito, Nbece Deslocava, Zapão, Durante Tintanculo. E o respeito da cultura Zapão. Então, o que eu quero dizer é que eu quero dizer, serviço para buscar morris. A gente vai ter uma mesa, né? E morris para o serviço, e vai ser serviço para morris. É o primeiro grupo. O desempenho é que eu quero dizer, quando eu quero dizer, eu quero dizer que eu quero dizer, eu quero dizer, se eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu tenho pensado, eu tenho pensado, eu vá trabalhar com o varitão, eu tenho queivar, eu estou fazendo, Então, por favor, você tem que manter a disciplina, ou até que tenha a estrutura de fogo, a instrução de todos, você pode ter a vida e você pode ter a sua barriga. Grupo Agrícola Koshi, Rússia-Japão, por oportunidade de batimaruã na Inhidune, lhe o programa estagiário técnico, onde o serviço não aprende a habilidade ruma e a área agrícola. Lamberto da Silva, Xiamen.